Aliviar imediatamente, aí a pessoa fica contente, mas depois, logo, às vezes, o pessoal falou, saiu da porta, voltou tudo. Então, eu, pessoalmente, eu nunca, tá? As pessoas que tratam comigo sabem que eu nunca, eu falo, você vai piorar primeiro. Então, já assustou as pessoas, tá? Então, a pessoa que vai vir já, olha, prepare, se você quer fazer coisa gostosa, uma massagem, vai fazer quick massagem. Não só vai ficar mais gostoso e ainda mais sair vai mais barato, percebeu? Então, se a pessoa que vai vir ou vai procurar solução não está pronto com essa menstrualidade, eu vou falar, sinceramente, vai ficar difícil. Então, por isso que, no depoimento que a gente dispõe no site, são centenas, eu falo, fale, fale tudo o que aconteceu. Foi uma tortura chinesa, foi apanhada, foi, sabe? Então, foi castigada, foi judiada, cada um falou uma coisa, mas todos voltaram. Ou seja, eu só queria mostrar a realidade, tá? Eu podia fazer de uma forma suave, tranquilo, né? Eu faço de uma forma que agrade, mas não é isso. Acho que, se você está com um problema sério como esse aqui, eu tenho a ética de precisa fazer coisa certa para ela. É assim que eu vejo. Então, falando do problema dela, foi detectado, na época, uma fraqueza muito acentuada na parte do sistema urinário, que é o rins e a bexiga. Então, você tem o rins, tem a bexiga como se fosse o parceiro dele, do rins. Pelo menos, na média chinesa, a definição é essa. Como o indestino, o grosso, com pulmão, ele tem, digamos, um órgão combinando com uma portais externas. Então, muitas vezes, se você entende a relação, então você sabe por onde começar. Então, foi o caso dela. E, fora disso, ela teve também a parte da... Eu me lembro que era a meridiana da vesícula, que é uma... Aqui onde, aqui lateral, tem um ponto que está sempre apresentador. Então, o problema de saúde nunca é único ponto. Ele é composto por várias, digamos, deficiências ou excessos, de qualquer jeito. Algum tipo de desquilíbrio, que onde o acupunturista precisa detectar corretamente para poder fazer o tratamento corretamente. Senão, você fica botando, pode ser 150, pode ser 200, que não vai ajantar nada. Que, na verdade, o certo nunca passou de 10 agulhas, de um modo geral. Eu acredito, essa palavra que eu falei, todos os acupunturistas de nível na China, ninguém negaria, porque é assim que funciona. É por isso que o pacote vem 10, porque é para ser feito dessa forma. Então, usar 15 pacotes, não sei. Não sei qual é a pretensão, não sei por que tudo isso. Realmente, eu fiquei meio encucado para virar um pouco espinho, não sei. Mas, eu diria com toda sinceridade, não há necessidade. Então, eu estou dando um exemplo de que, quando um corpo desce aqui, eu mexendo, digamos, a parte da vesícula, regulando toda a circulação, entre cinco elementos, entrar o baço, entrar a parte do fígado, porque, quando isso não está legal, ele vai empurrando para o outro, acaba causando o certo tipo, a qualidade ruim na hora de dormir. Então, o interessante é que, depois de tudo isso, muitas vezes o pessoal vem para a propria maçã, falando da bexiga, aí ele percebeu, o sono melhorou, a disposição melhorou, até a cololação melhorou, até a... como que chama? Olheira. Olheira melhorou. Até emagrecimento, aqui eu sempre falo, tem tanta gente que fala aqui. Eu vou contar uma coisa super interessante, só para a pessoa ter uma noção. E aí Obrigado.